Olá, neste programa Perfil você vai saber um pouco mais sobre Elias Hernani Azevedo, o vereador pastor Elias Azevedo do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele nasceu em Campinas, mais precisamente no Jardim do Lago. Aos 13 anos, a família em que ele era o quinto de seis filhos mudou-se para a cidade de São Caetano, no ABC Paulista. Mas, poucos anos depois, voltou a morar em Campinas. Como vereador, está no seu segundo mandato consecutivo, para o qual foi reeleito com 4.029 votos. É autor de mais de 1.800 proposições, entre elas, a Lei de 2013 que implantou o Boletim Escolar Eletrônico e também a lei que inclui no calendário oficial do município de Campinas a Semana de Conscientização e Combate aos Crimes Cometidos por Meio da Internet. Atualmente, ocupa o cargo de segundo vice-presidente da mesa diretora. É membro das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, Políticas de Prevenção às Drogas, a de Finanças e Orçamento e preside a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Pastor Elias conta como decidiu ingressar para a vida pública. Eu sempre lidei com gente, né? Sempre trabalhei com o público e eu tive um envolvimento com liderança de bairro. E eu entendi naquele momento que, dadas as limitações que um líder de bairro tem, seria uma boa oportunidade ou uma possibilidade de colocar o nome à disposição da população. Eu acredito que nasceu naquela época, mas ela foi, de fato, se confirmar depois de muitos anos, né? Mas, basicamente, foi com o meu envolvimento em liderança de bairro na região norte, aqui da cidade de Campinas. Formado em Teologia pela Unicelf, Elias Azevedo é pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular há quase 20 anos. É avô de um menino e tanto a esposa Francisca como as duas filhas, Ana Paula e Ana Carolina, também atuam como pastoras da Igreja. Eu penso que a vida do ser humano deve estar estribada em cima de alguns alicerces, de alguns princípios. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito e ele virou uma regra para mim. A Bíblia diz o seguinte, Coloca tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. É uma frase um pouco chocante, né? Ela chama a atenção, ela a adverte, porque eu penso que a maior preocupação do homem é saber como é que ele vai ser lembrado depois da sua partida. E com isso, então, eu tomo muitas precauções, muitos cuidados em termos das decisões que eu tomo e também em relação a corrigir os erros. Porque os problemas nós sempre teremos, as lutas nós sempre teremos, mas eu acho que vale muito a pena a gente resolver o problema. Aliás, não vou acrescentar a frase, mas traduzir que problema foi feito para ser resolvido, né? E não para ser administrado. Minha vida está estribada nesse alicerce. Esse foi o perfil do vereador pastor Elias Azevedo, do PSB. Para falar com o parlamentar, anote os contatos. Minha vida está estribada no Brasil.